Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andressa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados treita, você fica sabendo aqui de forma rápida, prática e em tempo real. Vamos contar tudo tintim por tintim, então chegue pra cá porque a fofoca é quente e o babado é grande. Cheguei trazendo mais novidades pra vocês, mais novidades, mais babados. Mas dessa vez, né, vamos falar aí da loirinha, ela aí que vinha fazendo aí um mistério, né, com essa viagem. Acontece que não deu mais pra fazer mistério porque ela já chegou num destino, né. Então ela aí já tá, sim, aí no destino de suas férias. Ela que teve aí longos e longos dias de trabalho, um ano intenso aí, cheio de trabalhos e de outras coisas. E que agora, né, se decidiu aí tirar umas férias. E olha só, o lugar que ela foi é top. Pelo que eu vi, né, tem vários vinhedos e tudo mais. E tem tudo pra ser uma viagem de romance, né, romântico. Já vamos contar todos os detalhes pra vocês, já já, pra vocês ficarem assim, sabe, com aquele ar de dúvida. Se realmente é uma viagem romântica ou se ela foi só. Mas claro que antes eu já preciso fazer aquela perguntinha básica que eu faço todos os dias aqui pra você. Simples e fácil. E aí, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E você ativando aí o sininho no YouTube que te notifica todas as vezes que chega um vídeo aqui no canal. Por isso que é super importante você aí ativar o sininho pra que o YouTube te notifique sempre. E lembre-se sempre aí que tem vídeo. Mas vamos falar agora da Carla Dias, né? Pois muito que bem. Quem chutou que a viagem da Carla Dias era no Brasil? Acertou. É uma cidade aqui no Brasil. Por sinal, muito linda, tá, gente? No sul, é Bento Gonçalves. E eu já vi aqui algumas imagens, é tudo top, né? Pra quem chutou aí que era fora do país, não acertou não. Porque como eu já contei aqui pra vocês, é em Bento Gonçalves. É no sul aí. E, minha gente, parece que é muito top pra onde ela foi. E também agora, né, tá pintando a dúvida aí. Será que ela foi sozinha? Ou será que foi aí acompanhada, né? Porque muita gente me informou que Bento Gonçalves, esses locais aí, é uma viagem mais pra romance, pra casal. Bom, eu não sei, né? Porque eu nunca fui. Eu não sei nem se eu vou num dia, né? Porque Rio Grande do Sul é um sonho, né, gente? É muito lindo. Mas, dizem que sim, é uma viagem aí romântica. E, pra quem não sabe, o Felipe também tá de férias. E aí, agora os fãs estão aí torcendo pra que os dois estejam juntos no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. O público aí tá torcendo bastante. E eu tô aqui, só atento a todas as novidades, pra ver se tem algum spoiler aí. Se, sim, se eles estão juntos lá em Bento Gonçalves ou se não. Pode ficar tranquilo, porque aqui você vai ter as melhores novidades dessas férias aí da Carla Diaz. E aí, eu posso confessar, viu, minha gente? Ela vai passar uma virada de ano top. Muito top. Local maravilhoso. Ambiente ótimo. Imagine. É um sonho de viagem que ela fez aí, né? E merecida. Afinal, ela trabalhou muito esse ano. Foi muita correria. Foi muita luta. E ela aí precisava, sim, desse tempo aí de férias. Deixa aqui seu comentário. O que você acha. Tudo aqui que você tá rolando aqui no canal.